Se você gosta de técnicas de sobrevivência e armadilhas primitivas, você provavelmente já viu essa imagem rodando por Instagram, Pinterest e semelhantes, não é verdade? Nós também, só que eu nunca vi um vídeo colocando essa armadilha na prática, uma espécie de vara de pescar automática que puxa o peixe para fora d'água, né? Então nós decidimos testar isso, a gente veio para cá, testamos, aprimoramos a ideia do que essa armadilha representa e finalmente chegamos ao resultado final. Olha só, está aqui o nosso resultado, a nossa armadilha, a nossa vara de pesca automática, olha que interessante. Pois é, hoje você vai aprender como fazer uma vara de pescas como essa, uma vara de pesca automática e é claro, vamos tentar pegar um peixe, eu não me garanto porque não sou lá um bom pescador, mas vamos fazer o nosso melhor. Diferente da imagem da armadilha, nós decidimos não contar com uma árvore para montar a nossa, até porque se você estiver em um lago descampado, o negócio fica complicado. Então, vamos desenvolver um sistema utilizando bambu que pode ser também movido e instalado em qualquer lago. Pronto, bambu retirado, lembrando, estamos aqui com a SV1, que é a nossa lâmina oficial do sobrevivencialismo, inclusive, recomendo para vocês conhecerem essa nossa lâmina aqui lá na Tabel, que é o mais novo patrocinador aí do canal. A Tabel é uma loja bem bacana, vou deixar o link na descrição para você conferir, beleza? Beleza? O primeiro passo é trabalhar na alavanca, que vai ser o que vai girar pressão para a nossa armadilha. A Tabel é uma loja bem bacana, que vai virar pressão para a nossa armadilha, que vai virar pressão para a nossa armadilha. É, infelizmente ele deu uma rachada aqui, mas eu acho que ele vai continuar funcionando do jeito que ele precisa funcionar. Qualquer coisa a gente substitui depois, mas a princípio é isso, a alavanca fica um pouco para mais da metade do lado da terra, ou seja, ela vai ficar mais próxima da ponta enterrada do que da ponta onde está a armadilha. Agora, vamos fixar isso no solo, para depois a gente medir certinho como é que vai ficar o nosso gatilho. E aí E aí Já temos um mecanismo parcialmente pronto. Agora com o nosso sistema já fixado no solo vem uma parte importantíssima, que é a construção do gatilho e depois o sistema da linha com o anzol. Então eu vou usar a própria estaca que nós estamos utilizando aí para fazer os furos e vou fazer o gatilho aqui. Em qualquer armadilha a parte mais importante é o gatilho, se ele estiver mal feito o sistema não funciona. Então vamos lá para a sombra e vamos esculpir esse negócio. Basicamente aqui a ideia é a seguinte. Esse aqui vai ficar fixado no solo, esse aqui você pode ver que nós temos dois pontos que vão se encontrar e vão ficar presos entre si aqui, tá vendo? Então são dois engates. A linha vai estar puxando para esse lado. Logo, assim que o peixe pegar a isca, ou seja, ele vai puxar aqui, isso aqui vai fazer isso, o sistema vai então subir e vai ser o ejetor de peixes. Então vamos agora só fazer uma cava aqui em cima para fixar a linha com mais segurança, para que ela não escape na hora da ejeção, senão a gente perde o nosso peixe. Isso não é muito legal, né? Agora vamos montar o sistema. Para você achar a distância exata do seu gatilho em relação a vara, é importante você marcar mais ou menos o tamanho dele. Vou colocar aqui nessa altura que é onde eu vou fixar e eu vou flexionar a minha vara aqui para ver até onde ela vai. Se eu colocar aqui ela já fica flexionada de uma maneira ideal, mas eu posso deixar um pouquinho mais. Então o graveto, o gatilho secundário tem que ficar a essa altura aqui. Ó, seguinte, vale enfatizar que aqui o nosso objetivo não é sobreviver. Então nós estamos testando um mecanismo que pode te ajudar numa situação de sobrevivência. Isso significa que a gente precisa aqui ficar se desdobrando para conseguir isca primitiva e tudo mais? Não necessariamente, aqui a gente tem que ver se o sistema funciona. Então o nosso objetivo sendo esse, nós temos aqui uma isca feita para carpas, que é o que tem aqui nesse lago. Porque assim a gente vai ter um retorno rápido de investimento. Vamos saber se de fato essas varas vão conseguir erguer o peixe para fora d'água. O legal é que como a gente tem uma outra aqui que era o fruto do nosso teste, a gente vai ter uma chance dobrada de pegar peixe hoje. Então vamos ver se vai dar certo. Segunda isca pronta. Agora aqui tem um negócio interessante, olha só. Se eu abaixar essa linha do jeito que ela está aqui, ela vai ficar quase encostada na borda. O que diminuiu as nossas chances de sucesso. Então a gente desenvolveu um aparato aqui, um extensor de linha. Que nada mais é do que usar uma forquilha de bambu. E a gente vai armar essa armadilha e você vai ver basicamente o que ela vai fazer. Com a armadilha armada a linha fica muito baixa. Então eu venho com esse dispositivo aqui e eu fixo bem na margem aqui da linha d'água. Olha lá. Então basicamente esse sistema não vai atrapalhar o ativamento da armadilha e vai permitir que a linha fique mais estendida. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra ali e vamos ver quando é que esses peixes vão aparecer. Isso que eu chamo de armadilha eficiente, hein? Ah, quase lá. Pronto, tá aí, ó. Em menos do que de 5 minutos de espera aproximadamente deve ter aqui pelo menos uns... Quanto você diria? Um quilinho? Um quilinho. Um quilinho, né? Deixa eu devolver o bicho. Desverta-se. Garei uma segunda chance. Depois do sucesso na nossa primeira armadilha, nós decidimos aprimorar a outra, trocando a linha de pesca por paracorde na parte superior. Assim o sistema consegue maior pressão para levantar ainda mais o peixe para fora d'água. Vamos ver se vai funcionar. Esse foi rápido. Tá bom, bichinho. Vamos soltar ele, né, cara? Rápido e eficiente. Ah, fez um bang jump com o peixe. Muito legal, cara, muito legal. Vamos então recapitular aqui a nossa armadilha. Para que você possa construí-la, você vai precisar de apenas algumas peças, ou seja, um bambu alongado como vara, um bambu menor para servir de alavanca para vara e um jogo de gatilho que será composto por uma estaca que será fixada no solo e um outro gatilho que fixará as linhas de suspensão e também da isca. Para aumentar a eficiência da armadilha, você pode utilizar um graveto para aumentar a extensão da linha para que a isca fique mais longe da borda da água. Com essas cinco partes, você já consegue montar a sua armadilha completamente, ou seja, um sistema simples de ser feito, rápido de ser construído e especialmente eficiente, ao menos no cenário testado. Maravilha! Eu espero que você tenha gostado desse mecanismo que, apesar de simples, mostrou-se bastante eficiente. Só que o negócio aqui é o seguinte, não se esqueça, nós estamos em um tanque de carpas, que estão acostumados a serem alimentadas nesse horário, com isca de carpa e com um anzol bem estruturado. Ou seja, nós temos tudo para que esse sistema funcione. Numa situação extrema, talvez esse sistema não seja tão eficiente assim. Mas hoje era uma prova de conceito. Hoje nós só queríamos ver se realmente isso aqui ia dar certo ou não. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse nosso laboratório. Se você gostou, cara, faz uma armadilha dessa aqui. Essa aqui a gente não tem problemas de fazer na legislação atual do Brasil. Então vai lá, não pesca e pague, faz esse negócio e mostra para a gente também. Se você filmar, coloca o link aqui embaixo nos comentários que eu estou curioso para ver o seu resultado. Tá bom? Então mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo. Esteja preparado.